Conheça a bicicleta elétrica EcoSmart 350 da EcoBike. O modelo EcoSmart 2021 é fabricado com quadro em aço carbono, tem suspensão dianteira com garfo com amortecedor, e suspensão traseira com amortecedor com molas. Os pedais são com eixo central e pedal assistido. Estes pedais acionam o motor ao pedalar, vem equipado com um motor de 350 watts de potência, este motor é alimentado por quatro baterias de 12 volts e 15 amperes, que proporcionam a bicicleta elétrica EcoSmart 350, uma velocidade máxima de 25 km por hora, e a autonomia, de aproximadamente 30 km. Os freios traseiro e dianteiro são a tambor com sistema e a ABS acionando o freio, corta o motor, os pneus são de 14 polegadas, A bicicleta elétrica EcoSmart 350 tem o peso de 52 quilos, e suporta até 100 quilos, lembrando que quanto maior o peso, menor a autonomia, tem buzina, farol, lanternas laterais e painel de LED, o seu painel digital vem com indicador de bateria, velocímetro e odômetro, ela possui descanso central e traseiro, o tempo de carregamento é de até 8 horas, nunca deixe carregando mais que 8 horas, o pedal assistido, a potência do motor de 350 watts e a velocidade máxima de 25 km por hora, atendem nestes itens a resolução do CONTRAN nº 465-2013, a EcoBike está disponível por R$ 5.785,50 à vista ou R$ 6.090 em 12 vezes de R$ 507,50 sem juros.